8 de março é o Dia Internacional da Mulher, oficializado em 1975, ano que a ONU intitulou de Ano Internacional da Mulher, para lembrar suas conquistas políticas e sociais. Tragicamente, o acontecimento considerado crucial para a criação do Dia Internacional da Mulher foi um incêndio que aconteceu em uma fábrica têxtil na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em 1857. Segundo diversos historiadores, dezenas de mulheres trabalhavam nesta fábrica, onde eram submetidas a longa jornada de trabalho em péssimas condições. E o pior, apesar de fazerem o mesmo trabalho dos homens, recebeu um terço do que eles ganhavam. Elas se uniram para exigir igualdade, porém o resultado foram represálias violentas. Até o dia fatídico no qual as operárias foram trancadas na fábrica que foram incendiadas criminosamente. Dezenas de mulheres foram queimadas vivas, porém a vida delas acendeu uma chama que nunca mais se apagou, a qual iluminou o caminho para outras mulheres que não aceitam serem tratadas como inferiores aos homens. Interessante que na Bíblia, encontramos mulheres em papel de liderança em pé de igualdade com os homens. Dentre os exemplos, podemos citar a história de Débora. No tempo de Débora, não havia reis sobre Israel. O povo era liderado por juízes. Pessoas influentes, usadas por Deus, que se tornavam líderes políticos, espirituais e militares. O verso 5 do capítulo 4 de Juízes, descreve a influência que Débora tinha dentre o povo de Israel. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramar e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Nos tempos de Débora, os israelitas tinham se desviado de Deus e estavam sendo oprimidos por Jabim, rei de Canaã. Um dia Débora chamou um guerreiro chamado Barak e lhe disse que Deus lhe iria dar vitória sobre o exército de Jabim. Barak insistiu que Débora fosse com ele para a batalha e ela aceitou, mas avisou que seria uma mulher que iria matar o chefe do exército inimigo. Eles juntaram 10 mil homens de Israel e foram para a batalha, onde derrotaram o exército de Jabim. Nesta conquista, a Bíblia destaca o papel da mulher como líder e guerreira. Este ponto merece destaque, pois no tempo de Débora não era normal uma mulher ser líder. Porém, contrariando a cultura daquele tempo, Deus levanta uma mulher para trazer libertação ao seu povo. Este é um dos diversos exemplos que encontramos na Bíblia sobre a mulher como protagonista de importantes acontecimentos. Estas histórias nos mostram que Deus pode usar tanto homens quanto mulheres para importantes funções na sociedade. O desequilíbrio causado pelo machismo e pela misoginia deve ser combatido à luz do Evangelho da Palavra de Deus. O desequilíbrio causado pelo machismo e pela misoginia deve ser combatido à luz do Evangelho da Palavra de Deus. O desequilíbrio causado pelo machismo e pela misoginia deve ser combatido à luz do Evangelho da Palavra de Deus.